Vou chamar minhas coleguinhas, vem comigo nesse som Vai rolar uma disputinha pra ver quem tem mais o dom Hoje eu tô igual a Tricelinha, perdendo minha direção Já convoquei as novinhas pra jogar na pareda Eu quero ver, tu soube descer Fica a rebolar, mexer e tremer É bom demais, rebolar pra trás A mamãe é que vai te mostrar como é que faz Mostra que tu não é franca Se joga a busada, se joga a busada Devagarinho, dá uma acelerada Me tá com essa rada, me tá com essa rada Mostra que tu não é Bondagem tem limite, coração quente e esfria Tô naquele piso, porque vingança desfia Nesse mundo meu, aprendendo com os tombos Eu sou muito boa, amando, mas sou melhor E as alerquina que é os vilão e os coringas E as alerquina que é os vilão e os coringas E os peipa quero assalto, nós pega pras pulas E as alerquina que é os vilão e os coringas E as alerquina que é os vilão e os coringas E os peipa quero assalto, nós pega pras pulas Agora ela quer vingança Ela já sofreu demais Deu amor e só recebeu mancada Deu valor pra quem só acha cara Mas o mundo gira com elegância Hoje ela não é de ninguém Ela tá na pista, quer que tem Eles que lutem Agora ela quer vingança É de lado até embaixo Ela empina vai aqui sentada Foda tensão na minha mão É sorte de quem tem moral pra conquistar É azar de quem perdeu a garrafa Me apaixonei no jeitinho que ela faz A boca dela tem gosto de quero mais e mais Dá mó tesão quando ela dança pro pai Tirando a roupa ela provoca acabar com a minha paz Vai, vai que tá demais Me Aku 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 Vai, 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 tá demais Pode minha estrutura rebolando Que saudade de nada Tá com esses papinhos só pra me levar pra casa Saudade de mim e saudade da minha sentada Que saudade de nada, conversa fiada Se brincar comigo eu vou jogar na sua cara Que saudade de nada, conversa fiada Fico observando o movimento da minha raiva O movimento, o movimento da minha raiva O movimento, o que eu vou jogar na sua cara Jogou, 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 jogou na sua cara Fico observando o movimento da minha raiva O movimento, o movimento, o movimento da minha raiva O movimento, o que eu vou jogar na sua cara Hoje ela tá crazy, tá tranquila baby Quer entrar na vibe, rolê na nave Ela tá doidinha, whisky caipirinha Pra entrar no clima, pra ficar suave Joga o bundão, joga o bumbum 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 Quando eu te quis, deixei de me querer, me diminui pra nossa vida caber Caio no seu amor e perdi a noção do que isso faria com meu coração Seu sorriso engana e eu me enganei, mente pra mim mesmo que te superei Mas agora chega, agora eu percebi que eu mereço muito mais que isso aqui Chega, chega, chega de passar a noite, claro Chora, chora, chora que dessa vez eu não volto Deixa ou não deixa eu que vou me permitir Chega, chega, acaba Mas eu aqui, eu sei que você quer a melhor da cena Então cola junto e vem conhecer o problema Não dá pra comparar, vejo no seu olhar Se você quer, vem cá pegar Deixa eu te falar, eu sou do tipo que não dá pra decifrar O meu balanço do mundo vai aterrendar Não vou parar, não vou parar Então Pega um minuto a cara, daí que a menina é brava e você vai Pega um minuto a cara, daí que a menina é brava e você vai Pega um minuto a cara, ati-a-a-a-a-a-a-a Você vai, você vai Então Pega um minuto a cara, ati-a-a-a-a-a-a